Compras no Paraguai de drones e eletrônicos? Grande decepção! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com Desta vez, fui para Foz do Iguaçu e aproveitei para dar um pulo até o Paraguai, imaginando que encontraria drones e outros produtos eletrônicos a preços bons e facilmente adquiridos. Ou pior, devido a essa certeza, não levei meu drone até o Vunan no Pulse, porque pensei que compraria um drone DJI lá e faria os voos dos pontos turísticos com ele. Acabei tendo que filmar o passeio com o celular. Como nem carro alugado e nem Uber atravessam a Ponte da Amizade, o jeito foi atravessar a pé. Até aí tudo bem, pois é uma caminhada de uns 15 minutos. Logo que se atravessa a ponte, vem uma enxurrada de pessoas querendo te conduzir para lugares errados. Isso mesmo, se você for lá, fuja delas. Elas só levam para lojas pequenas e pouco confiáveis. O ideal para se fazer uma compra segura é ir aos grandes shoppings. Cell Shopping, Shopping China, Mega Eletrônico, por exemplo. Se você acha que levando dinheiro em dólares vai conseguir deblar as taxas e o IOF, acredite, não funciona muito bem por lá. Por incrível que pareça, lá o dólar tem data de validade. Eles rejeitam notas antigas e que contenham qualquer mancha, risco, amassadas ou amareladas pelo tempo. Ou seja, sua nota tem que estar bem novinha para ser aceita. Outra opção que também não funciona é o cartão de débito ou crédito em dólar. Lá não tem maquininha em dólar. Se pagar com ele, terá um bom prejuízo na conversão do dólar para o Guarani. O mesmo vale para o cartão em reais, com mais um agravante, o IOF. As melhores opções de pagamento são levar dinheiro em reais ou pagar com PIX. Pagando em reais, você terá o prejuízo da conversão para o dólar. Lá o dólar é sempre um pouco mais alto do que a cotação normal. Pagando com PIX, além do prejuízo da conversão para o dólar, você pagará uma taxa cobrada pelas lojas, que varia de 1% a 3%. Quando se pensa em variedade e opções de drones, as únicas marcas decentes que encontrei lá foram DJI e Altel. Fora essas marcas, somente drones antigos e com preços absurdos. Considerando o valor real deles, com certeza não compensa comprar. Agora pensando nos drones DJI e Altel, tem uma pequena margem de lucro, que a meu ver, somando aos custos da transação, conversão do dólar e outras taxas, e a falta de garantia, não refletem uma vantagem. Por esses motivos, acabei voltando de ir lá sem ter comprado qualquer drone. Somando esses problemas encontrados, mais a cota de 500 dólares, acredito que ir lá somente para compras, não compensa. A meu ver, é bem melhor comprar no Brasil mesmo. Aqui você tem segurança e garantia, ou arriscar no AliExpress, onde os preços geralmente compensam, mas tem o perigo da taxação. Obrigado por assistir. Espero que tenham gostado do vídeo.